Como não se faz? Entrevista de emprego Não seja sincero, se ele te perguntar o real motivo de você ter largado o último emprego ou qual sua pretensão salarial, você vai mesmo ser sincero? Então, vou ser muito sincero com o senhor, muito sincero, peguei uma gostosa lá, mas uma gostosa, nossa, nem te conto Devei ela para o armazém lá, faturei, ó, faturei, estava lá no bem bom, quem abre a porta, quem chega lá, nem te conto O gerente, camarada, o gerente chegou lá, ah, tu estava perguntando também da pretensão salarial, né? Essa pretensão, então, estou vendo que eu estou numa firma grande, conceituada, você é um rapaz bem apresentável Cinco mil para começar Eu sei que é pouco, vi pela cara do senhor, mas cinco mil para começar, sem falar os benefícios, né? Vale transporte, vale alimentação, vale creche, vale mulher, vale coxinha Cesta básica Não use roupas exageradas Mesmo se você for uma mulher linda E com um belo decote Lembre-se que ele está procurando um funcionário E não uma amante E se você é homem, saiba que a presença é tudo E quando eu falo tudo, é tudo mesmo Você pode até ter Harvard no currículo Mas você aparecer de regata e chinelo não adianta Está fora O que foi, peixe? Caiçara, meu Nunca vá sem conhecer o mínimo possível sobre a empresa Muito bem, e o que você conhece da conceituada empresa Parmalete? Meu tio tem uma camisa da Parmalete Meu pai comprou também Ó, a qualidade da roupa de vocês é a maior Vocês estão de parabéns A Parmalete é realmente conceituada nesse mercado aí de roupas Vocês estão de parabéns O São Paulo não ganhou muito com a Parmalete Mas não foi por causa da Parmalete, né? Eu acho que não Não crie laços de amizade na sala de espera Nunca se sabe quando e onde a empresa vai colocar um funcionário à paisana Para descobrir o quão preguiçoso você é Vocês conhecem alguma coisa desse emprego aí? Estão anunciando? Sobem que é bom, hein? É Sobem que trabalha pouco, ganha bem Chega tarde no serviço Sai cedo É Mano, nunca use gírias É, meu Ô, mano Tô vendo que essa empresa aqui, ó Firmeza, hein? Firmeza, firmeza Se tu descolar o trampo Vou cair dentro Vou desempenhar Vou ralar mesmo Ó, tamo junto Tá ligado que aí A gente é brother A gente é irmão Tamo junto Precisa aí Desempenha A gente vai Vai firme Fica tranquilo Fica tranquilo que tá na sussa Tá suave Suave Não tente adivinhar o que está por trás de cada pergunta Não fique na neura pensando O que ele quer descobrir com essa pergunta? E quais são as suas pretensões aqui na empresa? As pretensões Você não tem objetivo profissional nenhum? É isso? É as pretensões e os objetivos Tchau 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 Tchau